Estamos chegando nas épocas de Natal, festejos natalinos, réveillon e tudo mais. E há a necessidade imposta pela sociedade de dar presentes. Será que isso é o sentido do Natal, das festas de final de ano? Ou seria a confraternização, o espírito religioso, a não comercialização de um evento, mas sim o momento oportuno de estarmos juntos? Claro, em pandemia, preservando-se, cuidando, tomando todos os cuidados, protocolos sociais. Me pesa muito ver tanta preocupação com o comércio e não com as festas em si. Eu não gosto dessa época de final de ano, confesso. A obrigação de sorrir e dar presentes me cansa. Natal é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que devemos festejar. Até mais.